Bem-vindos a mais um Pretzel Show! O programa quinzenal do Pretzel, agora em clima de Oktoberfest! Prosit! Tzikertsake! Tzikertsake! Oi, oi, oi! Ales Blau! É, então é isso! Oktoberfest! A gente tá aqui em outubro! Eu sou o Anderson! Ele é o Anderson! Eu sou o Urso Stein! Eu sou o Oxopão! É! É! Hoje o Pretzel visita o sofá do Yuri! É! Música Então, no programa de hoje temos O Palhaço! E qual que é o outro filme? Medi... Meran... Medianeiras! 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 Esta é uma história que deveria ser de amor! Suena bem! Ele é Martín! Este é Sudepto, barra oficina, barra caja de zapatos! 40 e poucos metros quadrados e uma miserable ventana que dá um pulmão sem aire! Ela é Mariana! Você vai pensar que estou louca, mas... Este é um mini monoambiente que esses cinco ridículos escalones convierten em um duplex! A história é basicamente sobre encontros e desencontros, dá pra dizer! Uhum! Né? Mais ou menos isso! Mas eles foram... E aí é um filmezinho meio que de... né? Romance, assim, tal... Contra... Mostra a história de pessoas vazias, assim... É, o filme... Que buscam, né? Tipo... Coisas más... Na vida! E a gente conhece dois personagens principais, que é um cara e uma mina! Isso! E eles tem problemas psicológicos, assim, de... Sociais, né? Sociais! Mas psicológicos também, né? Porque o cara tem síndrome do pânico, depressão e tal... É! Mas não tem a ver com o meio... O meio... É mais... É o que fica mais relevante no filme, assim... E... A gente vai vendo o meio deles lidarem com a vida... E... Como eles quase se conhecem várias vezes... E tudo leva eles a se conhecerem, só que eles não se conhecem, assim... Tipo, porque eles têm coisas em comum, assim... Tipo, gostos e... Falaram muito bem, pagando pau pra caralho nesse filme... Tá, então... É... Acima de tudo, o Arthur Pretzel, que foi o cara que recomendou o filme pra gente... É... E é tão bom, assim? Não! Uh... Eu gostei! In a Word? Não! Eu gostei Autos! Eu curti Autos, filho! É, assim... O filme... Ó, a gente não falou... Por que a gente tá assim, de Autos, tá ligado? Caraca, já! Oktoberfest, uma festa de confraternização, que reúne brasileiros e estrangeiros de todos os lugares! Eu achei que ele quis muito ser indie, sabe? É por isso que o Arthur G. Combinou, né? Por isso que o Arthur G. Combinou! Só que, por exemplo, a trilha sonora, é uma trilha sonora super genérica! Não só... Não exatamente genérica de filme indie, mas genérica de... De filme! De romance! Mas isso, se tu for pensar, é de mal! Porque se fosse, assim, indie... Com o Death Cab tocando, tipo... A gente ia curtir muito mais... Não teria de lado! Mas ia ser muito, tipo... Ah, óbvio! Eu já ia ficar pensando nisso, assim... Daí eu ia me sentir incomodado, sabe? Se eu pegasse um filme que tem toda a estética indie, daí coloca aí na mão música, sabe? Mas o... Na real... É meio que daí, tipo... É meio que daí, tipo... Eu achei que ele botar um... What's Are... What's Are Sad, assim? So... Who's Gonna Know What To Die? Meu, isso é de mal? Eu não achei tão... Tão indie... A estética do filme em geral... Também não! O enquadramento... O tipo... O tempo das cenas... Tem várias partes que eles estão mostrando... Nada, assim... Ou mostrando várias coisas sem sentido, que deviam fazer sentido... Sabe? Sonologias... Tá, mas o que que tu achou do filme? Agora me fala, assim, a tua opinião... Eu... Eu... Durante uma parte do filme eu tava enfiando interessante... Mas depois começou a ficar muito boring, assim... Muito... Tá, e agora, assim? O que que vai acontecer? Não tava sendo bonito, não tava sendo... Não tinha aquela... Aquele apelo de ser bonito, ou de ter uma trilha sonora animal... Ou de ser personagens muito... Carismáticos... Pelo que me parece, né? Não tinha nada... E não acontecia nada direito na história... E quando acontecia era muito óbvio, assim... Era muito... Tipo... A gente falou que a história... O que o filme queria ser... Era eles terem vários motivos pra se encontrar... E não se encontravam... Só que eles não tinham de verdade... Tipo... Ele queria fazer natação... E ela fazia natação... Mas ele não foi lá... Ele não nadou na mesma piscina que ela... Do lado dela e não se encontrou... Sabe? Ele queria fazer e não foi... Então o cara era um bundão... Mas acho que a mensagem que de repente o diretor quis passar... É no sentido de que... O amor de Deus deu de ir por si no seu lado... É... Não tão assim... Tão clichê... Mas é tipo... Às vezes pessoas... Que tu... Tipo... Tu é um cara sozinho... Tu gostaria de ter alguém... Pra ser interessante e tal... E essa pessoa tá... Tipo... Mais próxima do que tu imagina... Entendeu? Tipo... Ele mostrou duas pessoas que... Tinha os mesmos interesses... Mais ou menos... E nem por isso elas eram impossíveis de encontrar... Sim... Mas ao mesmo tempo não era tão simples assim... Só querer... Sabe? Mas uma coisa que assim... É... Enquanto eu tava assistindo... Eu tava meio irritado com essas coisas... Sabe? Depois da metade do filme até o final... E daí o fim... O fim eu achei muito legal... O pós-créditos... Assim... É... Eu achei... Desnecessário... Só que... Essas coisas que me irritaram... Me irritaram... Bastante... Enquanto eu tava vendo... Mas depois... Lembrando do filme... Não me irritava tanto... Sabe? Então... O meu conceito melhorou dele um pouco agora... Do que quando eu tinha acabado de assistir... Sim... Uma tendência é que não acontece sempre com o Predson... Que a gente... Geralmente pensa no filme... É... Que foi um monte de merda... Assim... Ah... Esse é o trigésimo Predson, cara... Mais um motivo aí, ó... Mais um motivo para eu morar aí, né? Ah... Mais um motivo aí, né? Ah... Ah... Por que eu gostei tanto, né? De assistir... É... Primeiro porque é um filme... Que se passa em Buenos Aires... É uma cidade que eu já visitei duas vezes... Então... No filme fica passando bastante... Lugares de Buenos Aires, assim... Tanto na introdução... Como no próprio decorrer das cenas... E... E isso... Tem de qualquer filme que se passa em Buenos Aires que você gostar... Provavelmente... Mas é... Mas é... Que tu visita e aí... Que tu visitou aí é legal... E tu passa no filme lá... Sabe? Tipo... Tu se sente familiar com a parada, assim... E eu acho que... O filme tem tudo a ver com a cidade, cara... Porque lá... A cultura deles, assim... É uma cidade grande... É muito concreto... O prédio... As pessoas não se tocam, assim... É tudo muito impessoal, sabe? Tipo... É negada na rua, andando, caminhando... Bem metrópole, assim... E... E... É que nem... Igual como passa no filme... Tu passa todas as pessoas... Talvez tu passa... Tu cruza pra ela todo dia... Na tua rotina... E tu... Tu não se liga, e tal... Sabe? Isso é muito legal, cara... Tipo... Me deixou muito, assim... Meu... Pode escrever a cultura deles, assim... E outra parada é que... O cara... Não... A minha... Ela é formada na arquitetura... Então... O filme... Ele direciona bastante... Fica falando assuntos sobre arquitetura... Que talvez... Pra gente que viu... A parada... Acho meio... Aleatório, assim... E... Mas pra mim... Que gosto pra caralho... Não sou arquiteto... Mas gosto pra caralho da área... Trabalho na área... Tipo... Foi animal... Então... São dois pontos que de cara... Independente do que aconteceu... Durante o filme... Tipo... Eu já achei animal... E depois eu vi... Tava num momento bem... Tipo... Propício pra ver o filme... Vi um filme... Tipo... Gay, desse... Sozinho e tal... E no fim... Foi tipo a de moto... E você onde? Cara... Eu achei... Ele deu... Ele deu uma baforada de... Não dá bem... Ele deu uma... Deu uma absorvida... Nesse... Ele deu uma absorvida... Que tu não falou nada sobre o filme... Tecnicamente... Não... Eu tava falando a minha... A minha opinião... É uma parada totalmente pessoal... Tu não tem nada a ver com o filme... Sim... Isso eu vou falar depois... Feliz prazo... Ele diseña sitios web... Hace mais de 10 anos... Me senté frente a computadora... E tenho a sensação... De que desde então... Nunca mais me levanté... Não há gente perfeita... Ela é arquiteta... Mas ainda não conseguiu construir... Nada... Mientras tanto... Vive decorando vidrieras... Pense... Talvez... Estúpidamente... Que se alguém se para frente a la vidriera... De alguma maneira... Se interesa em mim... Son tal para qual, no? Mas não se conhecem... Desde o começo... Principalmente no começo... Na verdade... Ele apresenta um monte de filosofia barata... Assim... Sabe? Tipo... Buenos Aires não é uma cidade planejada... Porque... Cada prédio é independente um do outro... Os prédios são um do lado do outro... E eles não tem nada a ver entre si... E... Isso... Reflete... A população... E a vida diária das pessoas... Que... São muito diferentes... E não sei o que... Isso para mim é normal... Tipo... Construtoras... É... É tipo uma filosofia muito barata... Ah cara... Ele não está descobrindo ouro... Ele não inventou a roda... Mas isso... Ele quer dizer que as pessoas são diferentes... E eles são uma coisa... Que não tem absolutamente nada a ver... Existem cidades que tem plano diretor... Entendeu? Então tipo... Tu pode fazer um prédio... Clássico ou moderno... Mas ele vai ter que seguir tais regras... Por exemplo... Tu quer fazer clássico... Mas não quer dizer que tu pode fazer uma torre de pizza... Entendeu? Tipo... Por exemplo... Brasília tem um plano diretor... Assim... Do caralho... Lá é tudo igual... Porque o plano diretor é altamente rígido... Eu acho que o filme não tem muito o que... Falar sobre atuações... E... Tipo... Como a gente falou... É um filme alternativo... Cara... É bizarro tu falar isso... Porque é um filme que se baseia só em atuações... Não... Calma cara... Tipo... Não tem atores conhecidos... Tipo... Isso quer dizer... Sim... Deixa eu falar... O que é isso hoje aqui no preto? Tipo... O... O filme ele é meu alternativo... Então as atuações... O filme meio que deixa eu entender... Que as atuações meio que não importam... Se elas são... Ruins ou boas... Assim... Tipo... Ela só quer contar um cotidiano de alguém... Tá ligado? Não quer mostrar um puta ator... Assim... Tá ligado? E... Eu me identifiquei muito com a história... Com a ambientação e tal... Né? Pelo lado pessoal... E... A história é uma história de romance... Assim... Que conta sobre desencontros do amor e tal... Eu ia achar bem mais massa se o final não fosse tão felizinho como foi... Tá ligado? Eu acho que ia ser... Tipo... Mais original... Assim... Mas... Posso te fazer uma pergunta? Mas também... Acho que até no Cabine The Woods a gente... É... Combina mais de opinião do que nesse filme... Que ele foi totalmente contrário... Não, mas é que é assim... Tipo... Tá... Mas tu achou coisas legais do filme e tal... Só que assim... Ele é um filme que acrescenta alguma coisa... Ou ele é só um filme... Acrescenta, cara... Pra mim ele acrescentou... Não é um filme que me deu uma lição... Tipo... Não, não é uma lição... Mas é que tem tipo que... Filmes que tratam do mesmo assunto... Só que são mais legais de ver, né? E se foi... Tipo... Teve alguma coisa muito legal... Ou foi só... Só em reto assim... Legal de ver... Eu gostei de ver... Tipo... Eu gostei... Foi um filme que eu apreciei ver... Tá ligado? Um filme sobre relacionamento... Né? Num âmbito geral... Assim... Que eu gostei de ver... Ponto... Ele busca alguém como ela... Também ela tá pro filme... Meio de janeiro... Os 4 preços... E ela busca alguém como ele... Sabe? É a mesma coisa que a gente falou... Do final da história... É... Eles podiam se encontrar... Mas não se encontravam... Mas não é uma coisa que eles... Tinham que ter se encontrado... Mas não se encontraram por um detalhe... Só não fazia sentido eles se encontrarem... Eles... Tinha um gosto parecido... Mas não se encontravam... E é isso que acontece... Com as coisas dela... É muito... Aleatório dizer que uma pessoa tem... Várias coisas... Que... Não... Sabe? Infelando muita coisa num personagem só... Muita coisa num personagem só... Pra dizer que ele é complexo... Mas não é... É que... Sabe uma coisa que eu acho que... Que me fez gostar um pouco mais... Da parada do que... Do que talvez... Que te incomodou um pouco... Que foi essa questão... Do... Que no começo do filme... Do filme... Os dois personagens principais... Eles se mostraram assim... Com problemas... De síndrome... E problemas sociais... E o Capelo levando isso muito a sério... E como era uma narração... Eu levei isso muito pro lado de que tipo... Ah... O cara ele mais achava que tinha isso... Do que ele... Não... Isso também achei... Que ele mais achava que tinha do que tinha divulgado... E a mina também... Porque... Do jeito que eles falavam... Tipo... Nossa... Aquelas pessoas que não atendem ninguém na porta... Entendeu? Eles não eram assim... Eles eram... Como alguns amigos que a gente tem... Que a gente... Não... Não tô falando de caso específico... Tô falando de... Realmente de alguns amigos... Que tem alguns problemas... Algumas... Restrições... Esqueciam todos... É... Só que eles eram um pouco mais... Mas não era tão absurdo... O quanto eles falavam... O filme não mostrou... O filme não foi igual ao que eles falavam... Então pra mim deu a noção... Tipo assim... Ah... O cara ele acha mais do que ele é na real... Entendeu? Mas se eu levar pro tipo... A parada meu... O filme foi... Foi errado nisso... Daí tu não vai gostar mesmo... Entendeu? Mas... Então... Como eu falei que... Melhorou um pouco a minha... Ideia... Desde quando eu acabei de ver até agora... Assim... Então pra não estender muito... Também ficar falando... Vou dar... Dois e meio... Meu Deus... Dois e meio... Imagina se eu não pensasse melhor no filme... Quanto que eu sei... Não... Porque o final foi legal... Eu assisti o filme em segunda-feira... Hoje é quinta... E... Ontem... Hoje eu me peguei várias vezes... Lembrando daquela cena do final... E tipo... Lembrando da música... Ou só tipo... Escutando a música na minha cabeça... Sabe? Do final... Do final feliz... Música... Palhaço! O Palhaço! Estrelando... Dirigido... Palhaço! Pelo Salton Mello... Não... Ele foi escrito... Dirigido... Produzido... E... Protagonizado pelo Salton Mello... Tá, peraí... Deixa eu fazer uma piada... Master... Do... Do projeto de hoje... O Palhaço! Conta a história de um... Cantivador... Nossa... Que ruim, cara... Música... 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 Mas, na verdade, no fim ele é um filme bem indie. Talvez mais indie que o mediano. É porque tipo, o negócio de palhaço meio que... That's what I'm talking about! Tipo, o negócio de palhaço meio que trata com esse negócio de teatro, assim, sabe? Que fica numa coisa meio cultural. Nossa, é muito cult esse negócio de circo, cara. E o circo e o filme se passa... Peraí, vamos só acabar... E fazer, não, mas olha só, não, mas eu concordo. Ele faz aquele contraste da figura que é pra ser cômica, mas ela é trágica por dentro. Não, e ele se passa na década de 80 no sertão. E tem, tipo, aquelas Brasília muito toro, aí uns... Umas filmagens, umas locações, tipo, meu, que lindo isso. É, o filme, na verdade, a grande pilha do filme que me fez gostar do filme foi a analogia que ele fez... Ai, cara, isso não parece, cara. É engraçado. É, isso não parece, cara. Pensa que as pessoas sabendo ver isso depois. A coisa que mais me fez gostar do filme foi essa analogia que ele fez sobre como... O cara fica querendo procrastinar, não lidar com os problemas e... E ao mesmo tempo, como... Ele não queria lidar com os problemas que meio que era a função dele, ele só queria fazer o mínimo, sabe? E... Mas ele tinha um sonho que era... Eu preciso comprar um ventilador. E na cabeça dele, o ventilador ia revolucionar a vida dele. Essa é, tipo, a solução... A solução pra todos os problemas. Mas tudo passa... Tudo passa... Tipo, ele era um personagem vazio... É, tipo, a gente achar que... Ter um carro... Massa... Ou ter uma... Portanto próprio, velho... Ele era um personagem vazio que não tinha identidade. A história é simples, mas a complexidade do personagem... É demais, cara. E não só a complexidade dele enquanto ser depressivo, mas é muito... Ele é muito carismático, assim. Tu quer muito saber o que tá acontecendo, o que vai acontecer... Como ele vai lidar com aquilo. Porque é uma coisa normal... É uma coisa que é normal... É uma crise pessoal que acontece com todo mundo. Sim. E o jeito dele lidar com isso é um negócio normal também. Sim. Mas tu quer ver o que vai acontecer? Tu quer ver como ele vai sair do buraco, sabe? Claro, até porque tu tem interesse pra fazer seu... Do it yourself, né? Ou as cores... E porque não é nada difícil, né? Sim. A gente sabe o que ele tem que fazer. Sim, a gente sabe o que ele tem que fazer. Só que a gente não faz isso na nossa própria vida também. Mas a gente não faz, né? É. Ou as cores do filme eu achei tipo... Sim. A fotografia do filme é demais. Porque tipo, ele poderia ser aquela coisa citada no Brasil. Mas tem aquela cara de filme no Brasil. Só que ele ficou do jeito tão... Limito assim. Sabe aquele limite? Sabe aquele limite? Ah, e o enquadramento também antes de... Tipo, tem aquela cena do Beto, do Deco lá. Do cara falando, saca? Tipo, tem o pessoal do circo assim, de um jeito. Aí depois tem o cara falando e ele tá bem no canto da imagem. Assim, é animal, saca? E na hora do Mocinho Franco também, que tá todo mundo sentado. Tipo, quase o mesmo enquadramento, saca? É muito massa isso. E aquela cena do cara olhando o quadro do veado. E daí atrás... Sim, ele é muito animal. Sim. E a cara dele. Ou seja, todas as cenas... Tipo, todos os cenários que se passa no filme tem cenas histórias. Sim. Só que aí que entra o que a gente conversou. Que ele fica naquela linha tênue entre uma homenagem e uma chupação. Sabe? Aquela linha tênue de... Eu tô homenageando esse tipo de filme ou esse diretor. Ou eu tô sugando o que ele faz com o Wes Anderson, tá ligado? Ah, eu não vi nada do Wes Anderson ainda, mas eu tô ligado que ele tem muita gente... Ficou muito nesse estilo de... Os recentes com os Thunderbounds, assim. Sabe? Tanto as cores do filme quanto o enquadramento. Aí... Tipo, o que é muito massa é ele pegar a cena mais de longe. Sim. Uma cena mais demorada, bem centralizada, tá ligado? Um negócio bem índio. Aí você que está... Nossa, o pior é que tem isso muito no filme, cara. Isso do enquadramento preciso, assim, né? Aí você que está assistindo o pressão pensando assim... Meu Andy, cala a boca! O cara não acha que ele não pode ter essa ideia? Tu acha que ele teve que copiar alguém? Né? Tipo, com que base tu tá falando isso? Não, o cara não teve essa ideia. Se o cara é sábio sobre cinema, se o cara estudou, se o cara é ator, o cara foi diretor desse filme, o cara conhece muito mais do que a gente junto sobre cinema, óbvio. Então, ele não pega e não pegou... Não acertou não, que é tipo, maior ator brasileiro. Então, ele não pegou e, tipo, teve essa ideia de ter esse estilo. Não, cara. Tudo na vida é baseado em alguma coisa, tá ligado? Mas, tipo, a gente tá falando isso, não porque dizendo que ele tá copiando que ele é do Paraguai. Não tem nada a ver. Tudo na vida é baseado em alguma coisa. Principalmente em Ico. E nesse caso, funciona muito bem, cara. Funcionou, cara. Funcionou. Eu não vi nada do Wes Anderson, assim, mas eu tô ligado que, tipo, que pode ser, né? Bem isso, assim. E, cara, funcionou bastante. Dá pra ver que, tipo, foi muito bem pensado tudo que foi feito ali, saca? Não foi só uma referência que o cara aplicou na parada, sabe? E tem várias coisas que, por exemplo, a relação do pai com a mulher amante, sei lá, namorada. Namorada. Tu queria ver como aquilo ia se resolver? Uhum. E aquilo se resolve sozinho, de um jeito que... Meu, que massa. Uhum. Sabe? Você podia arrumar o sutiã novo pra mim? Porque o meu arrebentou as alças. Eu fiquei conspeito de fora em cena. Acho que o motor bateu, gente. Acho que o motor bateu, gente. Sim, mas isso eu já falei. Gosto. Isso pode ajudar a gente. Vocês vai, 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 vai. Vim primeiro direito e vai, vai, vai. Faz paradinha melo, vai, vai. Um short eu tenho um mapa aqui pra vender, vai. E na vida as vezes as coisas são assim. Tu tem aquele problema, tu sabe, tu enxerga ele, mas tu não resolve. E tu acha que se pá, meu, isso aqui eu não vou conseguir resolver. E do nada. Quanto menos espera. Tu realmente resolve aquilo e... Sim. E no final é um filme feel good, mas que se encaixou completamente. Mas é uma deprê durante o filme. Durante o filme sim. É uma deprê, cara. Mas o final é um final feel good, mas que completou... Eu não sei. Na verdade a gente é meio hipócrita, né? Porque se a gente não tivesse gostado do filme ele ter chupado o Eisner... Do palhaço, quer dizer. Um palhaço. Um palhaço. A trilha sonora é brega e ter sido uma bosta. Se ele não tivesse gostado do palhaço, a trilha sonora é brega e ter sido uma bosta. O final feel good e ter sido uma bosta. Só que a trilha sonora é incrível, cara. É muito bom. O que eu falei antes sobre um filme ser indie e sobre ser uma jornada... Mas é isso que eu fiz de uma trilha de madeiras, cara. Sim. Uma trilha indie que você não interrompeu o seu palmo. Olha só. O que eu falei antes sobre um filme ser indie, sobre um filme ser indie, sobre mostrar a jornada um filme ser indie. Não é esse filme. Não, mas eu já vou chegar lá. Tipo, sobre ser a jornada de uma pessoa, tá ligado? Até ela chegar a uma conclusão. Isso pode ser ou uma bosta ser clichê pra caralho, ou ser legal tu acompanhar um personagem se desenvolvendo. Só que no caso do palhaço é uma coisa massa de assistir. E é muito tênue. Que apresenta problema, vai tudo naturalmente, vai redondinho. E é muito detalhezinho que define ser bom ou ser só uma cópia. Cara, que é muito fácil ser ruim, assim. Muito fácil, cara. Tipo o Cyrus, que a gente já falou aqui. O Cyrus, ele é um filme desse de desenvolvimento pessoal, que funciona, meu, muito de boa, cara. O imenso aprensa oferecemos, assumiu de ser. Fazemos votos que todos se regozirem. A senhora teria um sutiã velho sobrando? Um sutiã velho grande? O filme, tipo, teve umas participações especiais muito legais. O Maurício Franco até ganhou um prêmio como melhor turco adjuvante só por aqueles 3 minutos que ele ficou em cena. Teve até o Zé Bonitinho, né, como o Anderson falou ali. O Andy falou. Ele tá um personagem muito sério, assim. Sim, e é bem diferente ver um cara... Crível. É. Isso que é massa. É o personagem mais crível da história. E a voz dele é muito massa. Sim. Alguma consideração final aí, então, galera? Vamos lá. Então, a... Pô, me diverti muito com o filme. Só que não me diverti de... Eu gostei muito do filme. Me... Foi... Me identifiquei até... Enjoyable. Até me identifiquei com o personagem. Pô, me emocionei, cara. Se eu não estivesse indo no meu ambiente de trabalho, eu era impossível ter chorado. Eu tive um puta preconceito quando falaram pra assistir esse filme, tá? Muito, né? Muito. Encheu a nossa paciência, né, cara? É, mas eu assisti, calei a boca, tomei no cu, assim, tipo... É o certo. Vale a pena. Ó, isso quer dizer o quê? Mandem uma lista de filmes nacionais que você deve ver. Mais ou menos, tá? Não quero que eu assista. Mas, assim, ó, tipo... É... Como eu falei antes, né? O filme pode caminhar numa linha muito tênue entre ser um indie legal e ser um indie bem feito, assim. No caso desse filme, ele faz aquela estética indie de enquadramentos e pá, vó, 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 vó. De jeito bem legal e fica, tipo, uma experiência muito boa desse filme. Por isso, dou quatro pretzes pro filme. E recomendo? Eu dou... dou quatro também, porque eu esperava... Quem é o Silofa Prova? Eu esperava uma bosta bem grande e gostei. Tá? Eu não vou dar uma Silofa Prova porque não gostei tanto assim, mas recomendo. Eu tenho cartão no meu top 5 de filmes nacionais. Eu faço o povo rir, mas aí quem é que vai me fazer rir? Isso é engraçado. Certidãozinha judiada, hein, moço. Vai precisar voltar no seu estado natal e tirar uma segunda vinha. Volta aqui lá? Brincadeirinha, moço. Também curti pra caralho, O Palhaço. Tudo, na verdade, nele é bom. Tudo. É, como a gente falou. Só tem essa perda de estilo que... Referência de outros que... Não é original, assim, né? Mas não quer dizer que é ruim. E... Eu também dou quatro prédices. Hoje eu tô de quatro, né? Eu gosto... Eu gosto de dar quatro hoje. É um palhaço mesmo, né? Aaaaah! O senhor lembra de mim? Não. Então, o próximo... Próximo prédice... Esse é o prédice especial October, né? Caso você não tenha percebido... E o ursos também... E... Fritz. Aqui, o Andy tá usando meu chapéu... Ops. Chapéu. A gente tem canecas porque é chopp. É, por quê? É porque a gente quer parecer alemão. O próximo prédice vai ser Halloween. Ha 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 ha. Halloween... A gente não sabe ainda como serão os filmes, né? Mas isso é alguma coisa trash que o urso recomendar e alguma coisa um pouco mais séria que a gente discutir. e esse é o próximo 30 o do halloween vai ser o próximo 31 que halloween é no dia de teu cuuuuuhu ooooh pensa numa coisa pensada pensa numa coisa desse tipo de meninas ali né meninas aí ó se quiser mandar uma sugestão pro halloween não sei se vai dar né porque a gente vai estar gravando nesse mesmo dia então não mas se quiser mandar alguma outra sugestão como é que eu ia ler? opretzel arroba gmail.com facebook.com.br opretzel youtube.com.br opretzel no twitter também é tem também o tumblr opretzel não é só pretzel.com.br não tem opretzel.tumblr.com não mas tem pretzel.com.br a gente tem um domínio só que a gente não usa o e-mail do domínio pense nisso quem tiver alguma sugestão aí tem mais o que? factory grande factory proporcionando momentos felizes no factory a factory pra quem não sabe ela ta fazendo os esquemas do autógrafo né tu vai lá tu toma 4 reinex né aí tu pensa assim ó vou pegar essa rideira aí o cara vai lá e traz e ele não marca oh danité oh danité no chluence e ela fala o escuito mais chique ele é jamaicans cara a 5ta é por conta 3 Os 5ª Sambas Tchau Isso ele é bateria ou é o chapéu? É o cara com um deslato da pala Mas olha... O cara com um deslato da pala Mas olha... Mas olha... É que é muito fácil o cara cruzar a linha entre ser um cult foda Esse é um cult foda Pelo amor de Deus Homem! Tá, vai lá, vai lá Se lava, se doente! É muito fácil o cara cruzar